Vai sendo vendada aqui por dentro a laçãzinha a cal, vem se aproximando a cal, vem vendada, colocaram o tapa-viseira na cal, ela vem se aproximando e está afastada ainda a número 4 do Estúdio Globo Fofolete. Bárbara Mel de fora para dentro, colocaram a Bárbara Mel, colocaram a Lurita, a Madame Renata agora entrou a cal e lá por dentro a flor do campo, vem se aproximando da boxe, 4 agora Fofolete, vai ficando quase tudo pronto para o prêmio Barone, os quarto páreo, 1100 metros, área pesada pela variante, todas alinhadas, ordem por larga, tudo pronto para a partida, tudo pronto, atenção, foi dada a partida para o quarto páreo do programa, prêmio Barone, tomando a ponta Fofolete, cal aqui por dentro em segundo, Lurita em terceiro, a Madame Renata em quarto, Aparecendo a flor do campo em quinto, Bárbara Mel vai na última colocação, cal por dentro, tomou a ponta, levou a cabeça e o escoço, Fofolete em segundo, um corpenteiro aqui por dentro, flor do campo, passou para a terceira, Madame Renata, torcida, corra em quarto, a cabeça Lurita em quinto, última colocação, corpenteiro, Bárbara Mel, elas vão entrando pela variante, entraram pela variante, seguem ponteando, a cal mantendo um corpenteiro para a competidora do Estúdio Globo, Fofolete em segundo, flor do campo em terceiro, Lurita vai tracar, Madame Renata lá por fora, passou para quarto e vai tentando a terceira colocação, Madame Renata em penúltimo, última colocação para Bárbara Mel, contorna a curva, chegada, entra no pedaço, não, quadro, centro de espelho, Cal tem esqueça de vantagem, avança Fofolete, botou do lado, vai dominando, Fofolete vai liberando a cabeça e o escoço de vantagem, Cal por junto, a cerca interna, entrando no pau, correndo na segunda colocação, e chama a dona no braço pelo Zezó, que é Fofolete, agora também entrou no pau, levou a cabeça e o escoço de vantagem, para a competidora por dentro, Cal correndo em segundo, Lurita passou para a terceira, flor do campo em quarto, a dois, Bárbara Mel, corre quinto, último, longe, a torcida, Madame Renata na ponta, Fofolete, Estúdio Globo, ela vai tirando com o aprendiz Bequeiroz, vai liberando dois e três, já não perdo mais, Fofolete, Cal na dupla, cruzando na faixa, não, Fofolete, Cal, Lurita, Barra do Bárbara Mel, flor do campo, tipo longe, Madame Renata, vitória, de uma fêmea caixinha em três anos, eu...